E aí, sociedade? Tudo bem com vocês, gente? Bate-papo de sempre, né? Temos uma playlist aqui no meu canal, que é da pausa do anticoncepcional, porque foi uma coisa que mobilizou muitas mulheres e até hoje, porque parece que um ano é muita coisa, mas a gente não teve tão pouco que eu falo até hoje, parece que, sei lá, tô exagerando, mas todos os dias eu recebo mensagem de mulheres me perguntando sobre o anticoncepcional e o Dio. O que aconteceu? Como é que tá? Como é que tá meu cabelo? Como é que tá minha espinha? E aí eu falei, cara, vou pegar isso tudo, né? Já temos mais ou menos aí um ano que eu parei de tomar, eu não lembro da data exata, mas enfim, eu tenho tudo certinho numa playlist que vai aparecer no final desse vídeo, aqui embaixo, em cima, do lado, do outro. Então vamos lá, eu coloquei um box no meu Instagram de perguntas, pra vocês perguntarem as dúvidas de vocês sobre a pausa do anticoncepcional e também o Dio, tá? Vou fazer um resumão de tudo. No último vídeo que eu vim falar, eu nem lembro mais qual foi o último vídeo, porque, cara, são tantos vídeos nesse canal, inclusive você pode se inscrever pra me acompanhar sempre, lá no Instagram também eu sempre falo sobre tudo que acontece sobre essa questão do Dio. E aqui no YouTube eu falo esporadicamente, mas falo de amor e muito conhecimento, vocês também vão gostar aí, como esquecer o ex, como amar, como odiar, como chegar no boy e tudo. Então, aqui tem muito mais, aqui é muito mais que isso, né? Isso aqui é a parte que eu, Letícia, sento sendo sua amiga e a gente conversa sobre toda essa transição, beleza? Resumão! Parei de tomar anticoncepcional, tomava há 10 anos, parei de tomar anticoncepcional, fiquei 5 meses sem método contraceptivo nenhum. No início desse ano eu coloquei o Dio de cobre, porque eu não queria mais nenhum tipo de hormônio na minha vida. Eu parei de tomar anticoncepcional porque eu tava numa fase meio louca, tava me sentindo um pouco apática, sem tesão nenhum, libido lá embaixo, e resolvi me limpar disso tudo e testar pra ver de qual era. Eu amei a experiência, sem o anticoncepcional, sempre falo isso, que minha vida mudou completamente, mas eu tive ali um surto de espinhas, fiquei horrorosa, sério mesmo, gente, eu fiquei muito feia, meu cabelo caiu inteiro, né? Eu lembro que tem um dos vídeos que eu mostro pra vocês, depois eu chego mais perto e mostro minha pele. Meu cabelo caiu inteiro, então hoje eu tenho vários e vários baby hairs, eu nunca cortei franja, essa franja veio de brinde com a pausa do anticoncepcional, tá? O que mais? Eu demorei muito tempo pra me adaptar com o Dio, muito tempo mesmo, depois de 10 meses com o Dio, que eu sinto assim que... Deixa eu descer minha cachorra, que eu também tô fazendo a minha cama, quer descer, filha? Vem cá, meu amor. Dá oi pras meninas. Oi, gente, eu tô aqui grandona, né amor? Hoje eu sinto que eu estou adaptada ao Dio de cobre, tá? Mas ainda sinto dores quando eu vou menstruar e quando eu tô ovulando, mas não sangro mais nas relações. Finalmente, gente, vocês têm noção do quanto era horrível. Não tenho uma sangramento aleatória, não tenho mais escape aleatório, mas a minha menstruação não é 100% correta de acordo com o aplicativo, não. Tem o desvio padrão aí de 5 dias, que dá uma atrasada e tudo mais. Eu nem sei se eu tô bonita, gente, já gravei uma porrada de vídeo e agora já são 9h42 da noite. Tá, vou pegar algumas perguntas aqui que a galera fez no Instagram e aí eu vou contando o que eu lembrar, tá bom? Alaine Lucy. Qual o fluxo? Quantos dias fica menstruada? O fluxo é a maior quantidade de sangue que eu já vi em toda a minha vida. Eu acho que se eu matasse um homem no meu banheiro, não sairia tanto sangue quanto quando eu tomo banho. O fluxo é intenso, eu fico menstruada mais ou menos uns 4 dias, 2 dias de muito fluxo e o resto é mais tranquilo. Antes da menstruação, eu tenho TPM, muita e muita cólica, tá? Eu sempre tomo remédio, coisa que eu nunca fiz, tá, gente? Eu tomo de ocio sempre, porque eu sinto muita dor. Mas assim, são 2 dias de muito fluxo, muito fluxo. Depois melhora e fica uns 4 diazinhos menstruada, assim, com um pouquinhozinho no final e tal. Bianca Bergantin. Seus ovários são policísticos, o que houve com o cisto que rompeu aquela vez? Quando eu parei de tomar um anticoncepcional, eu coloquei o dia, os 5 meses depois, 4 meses depois, mais ou menos, apareceu um cisto dentro do meu ovário, mas era um cisto roto. Ele já tinha explodido e aí ficava só o líquido e esse líquido tava parado. E eu sentia muita dor, tipo, muita dor. Eu não sei dizer a quantidade de dor que eu tinha. Provavelmente eu tinha esse cisto no meu ovário e o anticoncepcional mascarava, tá? E aí quando eu parei, que eu só fui perceber que ele existia, quando ele explodiu, né? Porque eu fazia endo, tudo, nunca deu nada. O que que acontece? Eu tomei medicamento porque o meu corpo mesmo ia expelir, sei lá. Meu corpo mesmo eliminaria e foi o que aconteceu. Ele sumiu e eu nunca mais vi, não sinto saudades, é isso. Andres e ponto Leone. Como está a libido? Nota 11. Sério, muito tesão, né? Para de tomar esse remédio, sério, gente. Ou a vida é assim, ou, sei lá, eu mudei. Cara, é porque eu comecei a tomar remédio muito nova, então eu não sabia o que era ter libido. Eu achava que sabia, mas eu não sabia. Hoje eu sei. Comecei com 17 a tomar remédio e perdi a virgindade com 18. Ou seja, antes mesmo de eu perder a virgindade, eu já tomava anticoncepcional. Então, a minha vida é outra e minha libido é muito maior pra tudo. Sério, gente, até demais. Às vezes eu fico assim, caraca, o que que tá acontecendo? Elaine Jadeskai. Sua pele ficou muito oleosa depois que colocou o mini-dill de cobre? E foi isso mesmo, foi mini-dill de cobre que eu coloquei, tá? Não foi o tradicional, não. Eu já falei isso em outros vídeos. Sim, minha pele ficou oleosa, com muita espinha e cabelo caindo e cabelo oleoso. Hoje voltou ao normal, minha pele não é mais oleosa. Ela é o que ela sempre foi normal. Meu cabelo, eu acho que ele ainda assim, não tá o que era, não. Porque meu cabelo era mais sequinho. Mas a pele já voltou ao normal, minha pele voltou ao normal, gente, com o ácido que eu falei no último vídeo. Vocês têm que acompanhar os antigos, porque muitas das perguntas que estão aqui, eu já falei nos outros vídeos e eu nem vou responder. O que melhorou o meu rosto foi o ácido, assim, eu acho que foi um divisor de águas. Eu comecei a usar um ácido sinistro, cara, sumiu tudo e nunca mais voltou. Tô com umas manchinhas ainda, porque eu tive muita espinha. Só vocês olharem os vídeos da saga aí, que vocês vão ver. Carol M. M. Meneghelli. Quanto tempo após colocar o dil, ele começa a fazer efeito? Amiga, se ele estiver no lugar, o dil de cobre já vai fazer efeito imediato. Mas aí a recomendação é que você fique 30 dias, tendo relação sexual com preservativo. E aí você volta lá, faz a endovaginal e vê se tá no lugar. Ah, se estiver no lugar, você está protegidíssima. E aí é só fazer a manutenção de seis em seis meses. O que você fez, além de parar o anticoncepcional pra melhorar a libido? Procurou um ginecologista? Tamires 92. Não, eu fui numa... Eu fui numa nutróloga, a doutora Laila Duarte, e ela repôs, eu fiz reposição hormonal. A gente fez milhões de exames, sei lá, oito tubos de sangue, vimos que a minha testosterona tava baixa e eu repus... Ah, eu não tenho mais aqui. Testosterona bioidêntica, tá? Então era um gelzinho que eu passava atrás da perna todo dia antes de dormir e funcionou super, é muito maravilhoso. Gente, eu tô olhando direto pra câmera porque minha câmera tá parando sozinha, eu tô sozinha aqui, aí, entendeu? Por isso que eu tô ficando olhando pro visor. E Yasmin Bueno, sentiu algum incômodo quando teve relação? Quando teve relação? Seu parceiro sentiu o fio? Cara, sim, existe uma posição específica que o meu parceiro sentiu o Dio, tá? E aí eu vou ver se eu peço pra diminuir a haste quando eu fizer o preventivo. Mas é uma posição específica, né, complicada. Mas aí vai variar, isso não é uma certeza absoluta pra todo mundo. Vai depender do seu parceiro, vai depender do seu Dio, vai depender de tudo aí. Mas se incomoda e é complicado, né? Porque dói. Você se sente realmente segura usando o Dio quanto a não engravidar? Miga, no início eu não botava fé. Eu fazia endovaginal, tipo, toda semana pra ver se tava no lugar. Agora eu super desencanei. Pra dizer que eu sou 100% segura, não sou 100% segura, mas eu, tipo, tenho certeza que tá no lugar e tudo mais. Aí o que eu faço? Eu faço tabelinha pela aplicativa e eu não dou bobeira no período fértil, sacou? E óbvio, gente, que você faça relação sem preservativo se você tiver um parceiro fixo. Se você não tiver, use preservativo. Porque Dio vai evitar gravidez, mas não vai evitar doença, tá? HPV, HIV, por aí vai. Então eu me sinto segura, eu acho que não dá nada, mas assim, né? Não dou bobeira e faço a manutenção. Esses tempos atrás eu fiz de novo a endovaginal pra ver se tava no lugar. E tava. Tá tudo bem. Porque na verdade, eu não sei se vocês se lembram, mas chegou uma época que meu corpo rejeitava tanto Dio, gente. Tanto, tanto, tanto. Ele sangrava, ficava 22 dias sangrando. Ele rejeitava tanto que eu fui na ginecologista e ela falou, olha Letícia, você vai ter que tirar o Dio. E aí eu quase tirei, mas aí eu segurei e agora parou. Tá estável, tá tudo bem, graças a Deus. A Luciné, ela não fez uma pergunta, mas ela falou assim, te conheci através desse vídeo do Ante porque maratonei o tema. Parei, tem um mês. Ai, boa sorte, Luz. Boa sorte, mulher, porque é difícil o negócio, tá? Rose.Oliveira. Você simplesmente parou o anticoncepcional ou tem um processo? Cara, eu simplesmente parei, mas eu recomendo que você se prepare para o pior, porque eu mudei muito, meu rosto mudou muito, meu cabelo mudou muito e eu sofri. Eu não tenho problema de autoestima baixa, mas nesse período eu tive, confesso. Bru Barbosa Underline. Seu cabelo caiu? Amiga, o meu cabelo caiu inteiro. Gente, eu vou aproximar pra vocês verem. Ó, essa minha pele hoje, ela está perfeita. Eu tô de maquiagem mesmo, tá vendo? Não tem nada, tem umas manchinhas aqui. Não sei se dá pra ver, mas lá nos stories eu sempre apareço sem maquiagem. E o meu cabelo, meu amor, até hoje eu estou nessa aceitação. Porque olha aqui, isso tudo, gente, caiu e nasceu. Ó. Caiu tudo, meu cabelo parece que eu tô fazendo transição, porque ele tá cheio de baby hair, ele fica tudo zoado assim, porque esses cabelinhos novos não tem disciplina, tipo criança. Complicado. Caiu tudo, mas estamos aí. Vocês vão me perguntar se eu tomei alguma coisa pro cabelo voltar ao normal. Deixa eu focar, né? Que não adianta o cabelo voltar ao normal e a câmera não. Eu tomei óleo de primo, eu tomei colágeno da Herbalife, tomei complexo vitamínico pra mulher, eu tomei essas vitaminas e tudo, tá? Mas eu tô sentindo que é o tempo mesmo. E muita água, viu moça? Muita água. Eberleve. Sei que é óbvio, você usa camisinha também e o Dio é uma proteção extra, né? Não, gente, o Dio não é uma proteção extra. O Dio é uma proteção contra gravidez, ok? Você não vai engravidar se você tiver o seu Dio no lugar. Mas você pode, sim, se contaminar com doenças. Então no quesito gravidez, você não precisa de uma proteção extra. Se você tem o seu parceiro, o seu namorado, o seu marido, você pode transar tranquilamente sem camisinha. Agora, se for com aleatório, né? Aí é questão da doença, não a gravidez. Então use camisinha sempre aí nos seus rolês, senão pode dar ruim, tá bom? Cintia ARF. A partir de quantos meses após a pausa a acne começou a melhorar? Começou a melhorar há uns dois meses, um mês e meio. Então quase um ano depois que foi melhorar. E tipo assim, se eu não tivesse usado ácido, eu não sei se ia melhorar, tá, gente? Pode ser que no verão volte. Porque o ácido, ele deixou minha pele muito seca, muito seca, muito seca. Por isso não deu espinho, porque tava muito oleosa. Mas até agora não voltou ao normal, não. Eu tô com o tubo cheio ali. Se voltar, meu amor, já tá com o ácido nessa cara com uma vez só. E se você quiser saber qual ácido é esse, volta um vídeo que vai ter lá na playlist. Raquel Underline C Souza. O médico não quis pôr o Dio em mim porque não tenho filhos nem doenças no útero. Isso tem sentido? Procede? Não, tá? Esse médico seu deve ser bem das antigas, tá? Qualquer pessoa pode colocar o Dio. Talvez não adolescente, tem uma idade aí. Mas eu acho que uma questão que você deve levar em consideração é que quando a mulher já tem filho, eu acho que o útero vai se adaptar mais fácil ao Dio. Eu vejo pela minha irmã. Minha irmã já teve filho e ela não teve problema nenhum com o Dio, cara. Eu tive vários problemas de adaptação. Só por isso, mas você pode colocar e tirar. Você vai continuar sendo fértil. Tudo isso é uma falácia, tá? A Sui May Barros. Também tinha problemas do humor usando contraceptivo hormonal? Cara, com anticoncepcional eu era outra pessoa. Eu apenas estava ali de bobeira. Tinha problema de humor, não tinha tesão. Ah, era horrível, gente. Sério, minha vida é muito melhor. Continuo mal humorada pra algumas coisas, mas não é por causa de nada, não. Porque eu sou estressada mesmo, mas... Quesito sexual da coisa, não tem tempo ruim. Suzana Underline Oliveira 20. Meu professor falou que o Dio de Mirena tem o mesmo efeito da pílula por ter hormônios. Você sentiu diferença em relação a isso? Meu amor, foi por isso que eu coloquei o cobre. Eu não quis arriscar. Porque dizem que a longo prazo o Mirena faz isso. Eu não sei se é verdade. Não tenho como te dizer. Mas o de cobre é livre 100% de hormônio. Você menstrua normal. Você segue sua vida normal. Você só tem um cobre ali protegendo, impedindo que o espermatozóide fecunde. Pelo menos eu acho que é isso que eu aprendi estudando sobre Dio. E é isso, gente. Eu volto, tá? Eu volto daqui a quanto tempo? Que vocês querem que eu volte? Três, seis meses? Não sei. Mas por enquanto é o que temos. Temos uma playlist da saga Pareio Anticoncepcional. Você consegue acessar agora, clicando na tela. E lá no meu Instagram. Falo todos os dias sobre isso praticamente, tá? Sempre coloco perguntinhas lá. Então tá. Beijo e para de tomar esse remédio aí, moleque. O negócio vai ser bom, tá?